Olá, meu povo perfumado! No vídeo de hoje eu trago uma grata surpresa para todos vocês aí do outro lado. Então eu peço que você não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Gente, é o seguinte, eu estava fazendo uma pesquisa no Mercado Livre e decidi pesquisar os perfumes da Anna Hickman. Aí eu fui lá, digitei perfumes Anna Hickman, quando eu me deparei com um revendedor no qual ele preparou combos com três perfumes. Ele estava vendendo, gente, super barato. Os três perfumes na faixa de R$120,00 com frete grátis e alguns que eu pensei que já estavam descontinuados. Aí eu disse, será? Vou comprar um combo para testar. Gente, quando eu comprei e chegou aqui em casa, minha grata surpresa, tudo lacradinho, direitinho, com a validade e tudo original. E eu fiquei besta, besta. E hoje, gente, quem está na Berlinda é um floral maravilhoso da Anna Hickman, que foi lançado em 2012. Então eu vou falar as notas, vou mostrar o perfume e vou dizer o que eu achei a respeito dele, tá? Então vamos lá. Na saída ele tem bagas vermelhas, bergamota e kiwi. Nas notas de coração ele tem rosa branca, lírio e jasmin. E no fundo ele tem sândalo e pacholi. E hoje quem está na Berlinda é um floral amadeirado da Anna Hickman. O meu é de 30 ml e é uma colônia chamada Gold in Love. Quem conheceu esse perfume, gente? Olha aqui, Gold in Love tem aqui atrás, olha, parece um papel de parede, né? Imitando assim, tipo uma renda. E aqui é o frasco. Mas, gente, eu fiquei encantado com esse perfume. Pena que ele é de 30 ml, porque ele é um floral encantador. Ele é um floral maravilhoso da Anna Hickman. Dentro desse frasquinho de 30 ml é puro cheiro de lírio. É lírio, 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 que é a cara da riqueza, diga-se de passagem. Então aqui é uma explosão de lírio com uma base amadeirada. O tempo dele de fixação na minha pele foi em torno de 6 a 7 horas. E ele é uma colônia, tá? E ele projetou muito bem por quase uma hora. E depois disso ele foi ficando, né, rente a pele e se tornando uma segunda pele. Só quem realmente chegava bem perto de mim conseguia sentir. Mas eu conseguia sentir muito bem. Porque só de mexer a nossa cabeça a gente sente o perfume, né? Enfim, então Gold in Love da Anna Hickman é um floral de lírio com uma base amadeirada digníssima. Pena ter saído de linha, mas eu encontrei o Mercado Livre a preço de banana. Então, ó, é isso meu povo. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.